Uma cartilha vai orientar pais e educadores sobre como lidar com as crianças cada vez mais influenciadas pelos apelos consumistas. A gente conversa agora com a repórter Patrícia Scarpin, que tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Ao todo foram impressas 100 mil cartilhas que já estão sendo distribuídas pelo Ministério do Meio Ambiente para os pais e para os educadores. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Fernanda Dautro, que é aqui do Ministério do Meio Ambiente. Fernanda, boa noite. Fala para a gente que tipo de informações a cartilha traz para ajudar os pais e também os educadores a abordar esse tema de sustentabilidade com as crianças. Boa noite. O Caderno de Consumo Sustentável traz dicas, como por exemplo, estabelecer novas rotinas com as crianças que desestimulem o apego, o acúmulo. Então, por exemplo, os pais podem estabelecer a rotina de toda vez que a criança ganhar um novo brinquedo, ela doma um brinquedo antigo. E os professores podem estimular as crianças a montar feiras de trocas na escola, por exemplo, que essa troca, essa doação, estimula o consumismo. E como esse consumismo pode ter reflexos na sustentabilidade? Um dos maiores problemas da sociedade que a gente tem hoje é, na verdade, o excesso de consumo. Todo consumo tem um impacto no meio ambiente porque ele necessita de recursos naturais para que aquilo seja produzido, um produto seja produzido, um carro, um celular, um brinquedo. Então, o consumismo é uma maior demanda por recursos naturais. Então, quanto menor a nossa demanda, menor o nosso impacto. Hoje o consumismo está presente até nos hábitos de alimentação das crianças? Sem dúvida. As crianças, entre 5 e 9 anos, uma e cada três estão acima do peso. Então, um dos problemas muito graves que os pais enfrentam é também essa vontade de se compra aquilo para mim, compra aquilo para mim, porque tem um bonequinho ou um personagem no bolinho, por exemplo, ou num sanduíche e tal. Então, as crianças também têm essa demanda e acabam influenciando nos seus hábitos alimentares e também na sua saúde. Obrigada pela entrevista. E quem quiser saber mais sobre o assunto pode acessar o site do Ministério do Meio Ambiente. Lá, a cartilha está disponível na íntegra. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia.